Sim, eu amo A mensagem da cruz Em meu corpo Eu a quero levar Como carta viva Eis-me aqui Envia-me a mim Como carta viva Eis-me aqui Envia-me a mim Sim, eu amo A mensagem da cruz Em meu corpo Eu a quero levar Como carta viva Eis-me aqui Envia-me a mim Como carta viva Eis-me aqui Envia-me a mim Eu deixo tudo Eu deixo tudo que eu sou Aos pés da cruz 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 Eu deixo tudo que eu sou Aos pés da cruz Eu deixo tudo que eu tenho Aos pés da cruz 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 Eu me entrego, te dou a minha vida Me entrego por completo Te dou a minha vida Sem reservas Eu me entrego, te dou a minha vida Me entrego por completo Te dou a minha vida Sem reservas Eu me entrego Sem reservas Sem reservas Eis-me aqui Quero te corresponder Quero te corresponder 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 Quero te corresponder Pois deixo tudo o que eu sou Aos pés da cruz Eu deixo tudo o que eu tenho Aos pés da cruz 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 Eu deixo tudo o que eu sou Aos pés da cruz Eu deixo tudo o que eu tenho Aos pés da cruz 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 Nessa mensagem Ainda existe tanto poder Nessa mensagem Eu não me cansarei de ouvi-la Eu não me cansarei de pronunciá-la Ainda existe beleza Ainda existe poder Em meu corpo quero levá-la Todos os dias Dia após dia Assim como me ensinaste Oh Jesus Dia após dia Como me ensinaste Dia após dia Dia após dia Te dou a minha vida Me entrego por completo Te dou a minha vida Sem reservas Eu me entrego Te dou a minha vida Me entrego por completo Te dou a minha vida Sem reservas Eu me entrego Eu me entrego por completo Eu me entrego por completo Obrigado.